Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que ele diz? Ele diz que ele está construindo. É um meu avião. O que o governo está aí? Como o governo está? O que o que se faz? O que o governo está aproxado? Porque eles existem assim. Não simples. Não, eles estão sozinhos e vão fazer muito. Mas eles estão saindo. Eu sou o que está aqui? Eu sou a sua mãe, eu sou a todos. É que eu sou a mãe aqui, então é só começar. Acho que ele gostaria de me fazer. Eu vou te dizer a sua mãe aqui com as duas meninas. É que você está aqui. É que eu sou eu. É que eu estou fazendo isso. Vamos lá! Vamos lá! Estar aqui, você está produzindo? Vamos lá. A 끊 45 minutos. Não é isso. Eu continuo. O que é isso? Você não vai me fazer isso? Sim, sim. Você não vai fazer isso? Você não vai me fazer isso? É isso aí. Eu não sei. Você não vai me fazer isso? Eu não estou aqui. Não, não. Não. Não é? Não, não. Seu! Beleza! Este é um desfécilo... É um desfécilo... Porquê? Esse é um desfécilo... ... Este é um desfécilo! Estão desfécilo! Estão desfécilos! Estão desfécilo-os! Você quer dizer deixa! Não! Não se fala sobre o Ocadrán da Cali. Não se fala? É um desfécilo-os. É um desfécilo-os. Não, não! Então, se fala que é um desfécilo-os que torna usted. Você merece que o condiá-lo. Você sente que o Ocadrán está segura. É que vocês estão tentando? É que vocês tentam fazer essa coisa. O quê vão dar mais às vezes? Eu não quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Assim que eu já estou aqui, para a gente subir aqui. Vocês são já aqui. Eu sou eu, eu sou minha palavra. Eu não vou conseguir ter mais de nós aqui. Não vou conseguir ter essas coisas. O que é isso? Vou te mostrar então. Agora que você me levantar, você vai? Você tem que esperar um cumprimento? Tudo bem? Você vai ver que isso? Muito obrigado. Obrigada. Ficou muito obrigado. Você vai 때문에 sua mãe? Que é isso? Que é isso? Eu não sei, mas que ele falou. Eu não sei porque eu não sabia que ela saiu o que fosse. Como é? Aungira é a vida. Aungira é a vida que eu tô naquina. Depois, eu penso que é uma pessoa de que Deus ouque. Aungira é a vida. Então, eu penso que ela é um grande alegria. Então, eu penso que ela é enguilha. Porque ela é uma... Você não sabe o que eu sou muito de mim? É uma roupa. Eu não sou willingly. Eu vou estar hoje em casa... Eu vou te dizer que ele foi sermos Se você achou uma boa a santa Fuma, fuma A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.